Olha quem cresceu agora, tá jogando a raba Puxa, prende, solta, bate, onda, passa Trava, movimenta, joga, não liga pra nada Tá soltando a pista, hoje não volta pra casa Ninguém para essa mulher Ninguém para essa mulher Ninguém para essa mulher Batendo com bumbum no pé Olha quem cresceu agora, tá jogando a raba Puxa, prende, solta, bate, onda, passa Trava, movimenta, joga, não liga pra nada Tá soltando a pista, hoje não volta pra casa Ninguém para essa mulher Ninguém para essa mulher Ninguém para essa mulher Batendo com bumbum no pé 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 Tchau, batendo com bumbum no pé